Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu vou ler uma palavra fantástica e maravilhosa para você. E essa palavra está em Gênesis no capítulo 26 e no versículo 24. Acompanhe essa leitura. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, após a morte de Abraão, Isaac dá continuidade à obra de Deus e também à obra de Abraão. E aí Isaac, ele está ali, e Deus aparece para ele naquela noite, em sonho, em visão, e Deus fala para ele, Não temas, Isaac, eu sou Deus de Abraão, teu pai, e eu te abençoarei aonde quer que você for. Eu vou abençoar a sua família, vou abençoar o seu gado, vou abençoar tudo, aonde quer que você estiver, e para onde você for. Eu estarei contigo. E aí Isaac, ele edifica um altar ali, onde Deus falou com ele, para que ele não esquecesse de onde, do lugar, do local em que Deus havia feito uma promessa para ele. Muitas vezes você pode estar desanimado, você pode estar triste, porque você pensa, Puxa, Deus não está falando comigo, Deus não fala comigo, eu oro, e ele não fala. Mas às vezes Deus está falando com você de várias formas, e você não está entendendo. Um dos motivos que Deus está falando com você, um dos meios que Deus usou para falar com você, é esse vídeo agora. Nesse momento em que você está assistindo esse vídeo, é o momento em que Deus está falando contigo. E aí você pode pensar que Deus não fala, que Ele está calado para com você, mas Ele diz, olha, eu sou contigo, continua nessa obra que você está fazendo. Continua caminhando. Meu amigo, você precisa estabelecer marcos para com Deus. O que é estabelecer marcos? Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi fazer um altar a Deus. Quando o povo chegou, terminou as guerras com Josué, o povo de Manassés, as duas tribos e meia, quando eles voltaram para sua terra, a primeira coisa que eles fizeram na fronteira foi edificar um altar. Então, as pessoas no Antigo Testamento, quando eles viam que algo era marcante para eles, eles faziam um altar ali para memorizar aquele acontecimento. O que você precisa aprender a fazer é memorizar o que Deus tem te prometido, memorizar o que Deus tem feito para você. Assim, você nunca esquecerá de que Deus Ele é na sua vida. Assim, você nunca vai esquecer que Deus te fez uma promessa no dia tal, no ano tal. Nós estamos aí começando 2017, começa a chamar a atenção de Deus, fala com Deus para te fazer promessas. Peça promessas para Deus e marca as promessas que Ele te fizer no decorrer desse ano. Faça um marco nas promessas que Deus vai te fazer. Faça um memorial, faça um altar, faça qualquer coisa para que você nunca esqueça que Deus Ele é com você a todos os momentos. O importante é fazermos altares. O importante é nós fazermos um ponto de referência do momento em que Deus falou conosco. Os grandes homens da Bíblia estavam sempre fazendo uma torre, um altar, estava fazendo ali algum tipo de símbolo para marcar aquele momento em que eles estavam com Deus. Quando Josué atravessa o mar, ele vai ali e diz, olha, eu quero que pegue 12 pedras, que eu quero fazer um altar para simbolizar as tribos de Israel. Então, sempre que acontecia algo grande na vida deles, eles faziam alguma coisa para não vir no esquecimento. Para não haver esquecimento daquele grande momento para com Deus. Então, meu amigo, começa esse ano fazendo alguns altares, fazendo alguns marcos, fazendo alguma coisa que marca você. Fazendo alguma coisa que marca o momento, o dia em que Deus te fez alguma promessa. Porque assim, no futuro, você poderá chegar perto de Deus, você poderá orar a Deus e dizer, Deus, no dia tal, no ano tal, no mês tal, o Senhor me prometeu isso. Eu me lembro muito bem, porque naquele dia, Deus, eu fiz isto e isto para memorizar, para memorizar aquela promessa que o Senhor me fez. Meu querido, e aí Deus, ele vai abençoar a sua vida, porque ele vai perceber, Deus vai entender que você é uma pessoa caprichosa. Que você é uma pessoa que marca todas as coisas que acontecem na sua vida. Então, a Bíblia diz no livro de Malaquias, que Deus tem um memorial. Ele também tem um memorial para marcar, para escrever, para registrar cada coisa que acontece na nossa vida. Então, nós também temos que termos um memorial para marcarmos quando Deus fala conosco, quando Deus nos promete alguma bênção. Nós precisamos termos um memorial diante de Deus também. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. E aí